Olá, meu nome é Denis Viático, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade. Se você tem interesse por esses temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. Este é o nono e último vídeo desta série sobre o significado no amor de cada um dos números, desde o 111 até o 999. O vídeo de hoje é sobre o significado do número 999 no amor para quem já está numa relação e para quem ainda não está numa relação. Estas sequências de números podem aparecer de diversas formas e em diversos lugares no seu dia a dia e são uma das formas do universo se comunicar com você. O número 999 é um sinal de que está na hora de começar um novo capítulo na sua vida e de se preparar para o futuro. Quando o número 999 aparece, é como se os seus guias espirituais e os seus anjos da guarda lhe dissessem liberte-se do passado e de tudo o que já não fizer sentido na sua vida. Então, sempre que este número aparecer no seu dia a dia, pare um pouco e se permita sentir a presença dos seus guias espirituais e seus anjos da guarda. E já que eu estou falando de anjos da guarda, aproveito para falar do meu e-book Arcanjos, Invocação, Meditação e Proteção. Aqui eu falo sobre anjos da guarda, sobre proteção, sobre arcanjos e mais outros temas relacionados e este e-book inclui duas meditações. Uma para você invocar um arcanjo e outra para lhe ajudar a reconhecer o nome do seu anjo da guarda. Entre aqui no link que eu deixei na descrição e escute o trecho da primeira meditação. Se você estiver numa relação, o número 999 é um sinal de que você deve abraçar o desconhecido e aceitar o processo onde você se encontra, quer este processo tenha a ver com um novo ciclo da relação ou com o término de um ciclo na relação. Seja como for, está na hora de você pensar em quais serão os seus próximos passos e seguir em frente sem medos. Para quem ainda não está numa relação, o número 999 significa que em breve você irá atrair uma pessoa importante para a sua vida e que talvez esta experiência amorosa seja o início de um capítulo completamente diferente na sua vida. Mas não se esqueça de se libertar do passado para que este seja um ciclo realmente novo. E se você quiser aprender mais sobre numerologia, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um curso bem interessante para você fazer. Este foi o vídeo sobre o significado do número 999 no amor. Escreva aqui nos comentários se você tem visto o número 999 no seu dia a dia ou se tem visto outros números. E se tiver alguma história que queira compartilhar, deixe aqui nos comentários também. E se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Considere se tornar membro do nosso canal clicando no botão azul aqui abaixo do vídeo para fazer parte do meu grupo de estudos. Se inscreva no canal, clique no gostei porque ajuda bastante. E siga o nosso Instagram, Místico Zen, porque a gente também publica muita coisa sobre numerologia e outros temas interessantes por lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!